Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vou mostrar pra vocês os itens das minhas compras de mês e os valores, né? Muita gente pergunta depois que eu vim morar aqui em Maceió, como é o custo de vida aqui. Então, nesse vídeo vai estar tudo, tudo, tudo pra vocês. Valor, outros produtos, tá, gente? Algumas coisas eu não trouxe porque já tinha em casa. Não gosto de comprar verdura lá, mas comprei carne. Eu compro em outro mercado. Carne, queijo, compro em outro mercado aqui perto de casa, que tem uma variedade melhor, né? Hoje eu vou fazer a minha feira num atacadão, tá? Eu acho que o valor lá dos produtos são bem mais em conta. Como aqui em casa nós somos cinco, eu compro muito por fardo. Antigamente a gente economizava muito nisso, hoje não tanto. Vocês vão dar uma olhadinha. Vem comigo! Ah, já ia esquecendo! Antes de começar esse vídeo, gente, solta muito o like aí pra me ajudar também a criar mais conteúdos pra vocês, tá certo? Mete o dedo aí nesse like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Deixa aí nos comentários o que você quer saber, o que você quer conhecer aqui de Maceió, que eu vou passar tudo pra vocês. Então, gente, vamos embora começar essas compras. Eu sempre começo aqui pela área do grosso, né? Sempre começo pela área do grosso. Como somos cinco lá em casa, eu geralmente compro de fardo, tá? É, feijão, arroz, açúcar. Vamos embora, começar. Olha, gente, temos aqui o arroz Rampinelli parbolizado a R$3,49. Tem aquele que é arroz a R$3,45 e tô vendo ali o pop a R$3,10. Acho que vou levar um fardo dele. Aqui, ó. Pop, R$3,10, parbolizado. Pega um fardo. É bom, gente, porque o fardo dele tá saindo a R$31,00. Antigamente, com prado e fardo, saía mais barato, né? Só que tá o mesmo preço, tipo, ó. R$3,10, R$10, R$31,00. Vai entender. Vamos embora. E o feijão, gente, é uma coisa que não aumentou muito, né? Graças a Deus, ó. Tá R$6,69 aqui o caminho. R$6,75 turquesa. R$6,39 ficaldo. E ali tem o da casa, que tá R$6,89. Mas vou levar do que caldo mesmo, que é melhorzinho, né? R$6,00. E caldo do preto tá R$8,29. E tem o da casa, por R$6,89. Acho que eu vou levar um feijãozinho preto desse. Fazer feijoada, né? Que nunca mais a gente fez. Gente, o açúcar tá R$3,49, um cristal, né? Então, gente, levamos o caeté. Só peguei cinco dele, porque lá em casa ainda tem quatro quilos de açúcar. Ele tá custando R$3,59. Ó, pra vocês terem uma noção aqui, o mascavo. Açúcar de mera, né? R$3,79. O caeteta também tá R$3,99. E tem aqui o açúcar união, por R$3,89. Trigo, né, gente? Pra fazer um bolinho, vamos pegar dois desse. Ó, gente. Cuscuz, que não pode faltar lá em casa. Tá R$1,45 a unidade. E a gente sempre compra o fardo inteiro, né? Embora. Maravilha, vocês também assim. Pela velha Jesus Cristo. Ai, minha gente. Queima, Jesus. Ó, gente. Papel higiênico aqui. Acho que vou levar desse aqui, né, gente? Esse class, folha dupla. Ó, o coton tá R$15,95. Ó, esse aqui tá com preço melhor. Ah, não. Tem esse forfé aqui, ó. Gente, economiza o mesmo, tá? Tá R$12,32 aqui, ó. R$30,00 também. Folha dupla. Então, vamos levar dele, né? Acho que sim. Ó, gente. Tem aqui a Sorriso. A gente costuma levar duas, né? Pra colocar uma em cada banheiro. Mas acho que vou levar a Cogate. Porque essa tá o quê? R$5,29. R$180,00. Então, gente, vou levar dessa aqui, ó. Tá R$5,79. Vou levar duas dessa maior, né? Que vem R$220,00. Gente, tem aqui os sabonetes. Eu não vou levar sabonete hoje. Porque eu comprei lá no Extra. Comprei uma caixinha fechada de sabonete. Tava com a promoção tão boa. Mas... Vou colocar aqui os valores pra vocês terem a noção. Aquele Albany. O Even, que é cheiroso e muito maratinho, né? Eu gosto de comprar assim, ó. A caixinha fechada. Aí lá no Extra tava com a promoção tão boa. Eu já levei a caixinha fechada. Então, hoje eu não vou levar sabonete. Mas vou filmar aqui pra vocês verem os valores daqui, né? Como combinado. Pra vocês verem mais ou menos o custo de vida aqui. Que me perguntam muito sobre isso. Ó, gente. Como eu tenho muitas meninas em casa. Como vocês sabem. Eu gosto de comprar o pacote assim. Eu vou levar sempre livre hoje. Tá bem mais em conta. Vem 16. Absorvente. Vem 16. Vou levar um pacotinho com 16 unidades. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Pra vocês verem os valores. Tem aquele protetor diário também. Passando aqui nos cremes. Pra mostrar a vocês, gente. Mas como vocês sabem. Quer dizer, o pessoal do Instagram, né? Eu já fiz a feira dessas coisas lá no Extra. Que tá fechando. Então, o preço tava muito bom. Mas eu vou mostrar aqui a vocês os valores, tá? Tô precisando de nada disso. Nada, nada. Graças a Deus. Aqui, pra vocês terem uma noção dos valores. Tá aqui os barbeadores. Vou levar dois desses. Bem baratinho. Que eu gosto desse. Acreditem, se quiser. Os outros dão alergia. Mas aqui tá os valores. Pra vocês verem. Chegamos aqui nos nossos queridinhas, né, gente? Porque, realmente, igual não tem não, viu? Igual, igual não tem não. Vamos embora. Acho que tem um meio lá em casa ainda. E tem um sonho também meio. Mas é sempre bom, né? Então, gente, vamos levar um desses roxinhos, né? Esse aqui, ó. Amei o cheiro dele. É o que tem em casa ainda. Mas eu vou levar um pra garantir. Ó, gente. Vou levar um vênis desse, né? Tô lavando as roupas agora na máquina. E é muito importante ter... Alguma coisa assim. Pra alvejar as roupas. Tirar a mancha sem precisar usar cloro, né? Ó, gente. A gente ama esse sabão aqui. Porque, realmente, as roupas ficam bem cheirosinhas. Eu tanto gosto desse Ariel. Como gosto desse homem lavando aqui. Só que eu queria alguma coisa pra depois ficar comprando só o refil, né? Porque até agora a gente só vive comprando refil. Então, vou levar hoje o Ariel. E depois a gente fica repondo dentro. Tá de R$24,90. Mas vem bastante sabão, né? Dois litros de sabão em pó. Ou em líquido. Vou levar, ó, R$2,79. Acho bem cheirosinho pra lavar o quintal e o banheiro, gente. Vou levar dois desse. Dois tá ótimo. Ó, os valores aqui pra vocês. Deve ter gente aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Nós vamos levar o atal, que tá mais barato, né? Tá R$1,39, ó. Não, ainda tem esse troia aqui por R$1,13. Vamos economizar, né, minha gente? Porque o negócio tá feio. O negócio não tá muito bonito, não. Vou levar desse meio. Temos aqui o sabão, né, gente? Deixa eu levar esse aqui. Esse aqui dá pra passar o mês que sobra. De limão. Aqui, ó, R$6,50. Vou levar um limpar alumínio desse, gente. Acho que não é o suficiente. Dois, né? Dois. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os valores. Polidores. Os polidores, né? Aqui a gente chama de polidor de alumínio. Não sei aí na cidade de vocês como é. Ó, gente. Aqui tem esses multiusos. Eu gosto de comprar assim, sabe? E o triozinho. Eu tenho quase certeza que tem muito lá em casa ainda. Mas eu vou levar pra garantir, né? Isso a gente não pode deixar faltar, ó, tá? R$13,90. E a gente já leva os quatro. O bombrão tá R$1,79. O bombrão tá R$1,79. O bombrão tá R$1,59. Vamos economizar, né? É a mesma coisa, gente, isso, eu acho. Então, vou levar isso aqui que tá mais barato. Estamos aqui, gente, na esponjinha. Deixa eu levar duas vezes. Ela sai ainda R$0,69. Leva duas pra mim. Ah, gente, tô precisando de vassoura. Acho que vou levar essa rosinha aqui, bonitinha. Tá R$8,69. Eu já tenho um cabo em casa. Então, vou levar só a vassoura. Vou levar um rodo também. Hum... Acho que vou pegar esse aqui de baixo, vermelhinho, né? Acho que é ele que está por... É isso mesmo, R$5,49. Vamos embora. Vamos levar um venenozinho desse, né, gente? De vez em quando aparecem umas baratas na casa da pessoa, umas formigas. É bom sempre ter, nunca deixe faltar, viu? Tá R$10,90. E aquele tá R$3,90. Eu gosto do SBT porque ele não tem um cheiro forte, né? Então, vai ser esse mesmo. Vou levar uma cordinha também dessas de varal, gente. Tô precisando. Vou levar essa verde limão. Vou levar essa verde limão, minha gente. Estamos aqui no sal, gente. Vou levar um sal desse por R$0,89. Ai, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Era bom que todas as coisas fossem nesse valor, né? Vinagre aqui, ó. Nós temos o Regina. Aqui temos o Maratá. Ô, gente, não sei porquê, mas vinagre também. Acho que é tudo a mesma coisa. Vocês acreditam nisso? E tem o Figueira que tá R$1,35. Cadê o Figueira? Figueira, cadê você? Figueira, gente, tá R$1,35. É ele mesmo que eu vou levar. Temos aqui os olhos soia, que tá R$8,69. E aqui eu tenho o Concorde. Aqui tá R$8,49. Tem o Lisa R$8,79. Vou levar esse aqui. R$8,49. Pimenta, a gota, tá onde você tem isso? R$9,95. Cadamba, essa é melhor, né? A gota. Os temperinhos, né, gente? Pra fazer carne, ó. Saga um tá R$3,75. E o quitano, R$2,69. Vou levar desse. Levar desse de nato também. Não sei se tá bom. Não sei se tá bom. E não sei se tá bom. Vamo? Amor. É. Vamo? Não sei se tá bom. Ou só acreditar com ele. Ai, meu Deus. Ó, gente, sempre compro um oréganozinho, sempre compro uma pimentinha, mas tudo isso tá em casa. Então hoje eu só vou levar tempero e colorau mesmo. A gente ama esse macarrãozinho parafuso, então vamos levar cinco dele. Vou pegar mais em cinco do tradicional, né? Não, gente, esse macarrão tá por R$2,55, tá mais barato do que o tradicional, então vou levar um set dele, que a gente come muito macarrão lá em casa, viu? Muito, mas é muito mesmo. Ó o Goku ali na frente. Minha gente, mexeu na fuba, mexeu comigo, olha esse valor dessa fuba. Quase que eu caio pra trás quando eu vi, viu? Mas é um quilo, né? Então a gente fica aliviada, porque ia ter briga agora dentro do atacadão. Ó, o valor tá assim, né? O valor tá assim. Tem uma amiga minha lá de Minas, que disse que lá já tá R$2,55 mesmo. Ó, gente, aqui ainda tá R$1,65, é flocão, tá? Ainda estamos no lucro, né? Pelo amor de... Eu ia endoidar agora, ia arrumar briga aqui, viu? Mas aquela é de um quilo, é um quilo. Não mexam no cuscuz dos nordestinos, não, pelo amor de Deus. A gente infarta, não mexa, não. Aqui estamos na pipoca. Lá em casa o povo é muito papo a pipoca, mas é muito mesmo. Ó, de microondas pra vocês verem os valores. Ó, gente, estamos aqui na maionese. Vou levar uma... Uma dessa quero mesmo. Não sei nem se é boa. Estragou? Tem essa risca. Tá R$4,09, eu vou levar nela mesmo. Molho em tártaro. Uma sarafa pro churrasco. Olha, tem a verdade embalagem que estão fazendo. Uma embalagem que tem uma sarafa agora pronta. Passada. Tem que ter um quilo. Dez, nove, dez, nove. Farinhazinha também, né, minha gente? Nordestinos entendem. Só os nordestinos entendem. Vamos embora. Um quilinho tá bom. Que sobra. Passa uns três meses um quilo desse de farinha lá em casa, gente. Tinha ali uma farofinha dessa de um quilo. Mas eu levo a dessa pequenininha. Porque de vez em quando eu também faço uma farofinha gostosinha. A moda da chefa, o Denise. Ó, gente. Vou filmar aqui só pra vocês verem. Mas essa semana eu já comprei mostarda e ketchup lá pra casa. Essa semana não. Domingo agora. Já compramos. Então hoje eu não vou levar, tá? Mas tá aqui os valores pra vocês. Dois, dois, vinte e nove, dois, trinta e cinco. Tem o... Hangs, né? Que a gente... Sabe que é outra coisa, né, gente? Digamos que esse é o verdadeiro ketchup. Mas enfim. Lá em casa, como é muita gente, eu sempre levo ele grandão assim, ó. Eu acho que vale super a pena. Ó, gente. O queijinho é um parmesão. Queijo ralado, né, tá? Três e vinte e nove. Senta e quanto, beijo? Ó, gente. O miojo tá... Setenta e oito centavos. Lá em casa todo mundo é papo miojo, viu? Inclusive jarvas. Eu não. Inclusive ele. O Goku. Mas, meu Deus. As meninas estavam tirando onda, dizendo que hoje ele ia acender. Ia acender aqui na sacadão. Olha, gente. Aqui tem o macarrão Pajussara. Tô prestando atenção nele hoje, viu? Pajussara é um bairro aqui de Maceió, tá? Então deve ter uma fábrica aqui de macarrão. Tô passada. Vou levar uns três. Porque eu tô levando sete daquele parafuso. Vou levar uns três desses pra quando a gente fizer supa, né? Ó, tá saindo a dois e trinta e cinco. Maravilha. Ó, gente. Tem aqui um molhinho de tomate tambaú. Tá saindo a um e vinte e cinco. O jarvas tá aqui reclamando comigo. Mas é ele mesmo que vai, viu? Que ele gosta de um molho mais concentrado, né? E eu gosto de preço. Gosta de preço, minha gente. Eu levo dez pra passar o mês. E às vezes ainda acaba, viu? Na metade do mês, meu Deus. É muito macarrão lá em casa. Vamos levar um guiaci soba desse jeito aqui, ó. Tá saindo a cinco e setenta e não. Mas também sai cada vez. Olha, vocês sabem que eu não estou a dezenove e cinquenta. E tem essa aqui de doze. Vamos levar uma de doze, né, minha gente? É de doze. Meu Deus, é o dobro. Mas o tamanho dessa também é o dobro, né? Vamos levar essa mesmo, um caroço. Por doze e noventa. Ah, gente. E o leite. Saudade de quando o leite era um e noventa e nove, viu? Depois aumentou pra três e cinquenta. Depois aumentou pra três e noventa e nove. E a gente achando caro, né? Porque, acredite se quiser, viu, gente? Uma bolsa dessa de leite dá um dia e meio no máximo. No máximo, um dia e meio lá em casa. Eu vou levar duas bolsinhas dessa. E depois eu vou pegar a leite em caixa. Que eu acho melhor, mais prático. Levar duas em pó. Que é pra elas misturarem com chocolate e comer com alguma coisa. Milho verde e ervilha, né? Que não pode faltar. De vez em quando a gente tá aí fazendo uma comidinha. E até no arroz mesmo. Não sei vocês, mas eu gosto de colocar. Açaí ainda dois e trinta e nove. E é bom que já venham os dois, né, gente? Olha, a gente tem aqui o creme de leite. Dois e sessenta e nove. Camponesa. Italaque. Aqui tem esse CCGL. Que tá dois e trinta e cinco. Eu acho que ele é o mais em conta que tem aqui. Não, gente. Passada, tem esse aqui, ó. Mococa. Por dois e dezenove. É ele mesmo que eu vou levar. Ha, ha, ha. É você mesmo, querido. Aqui, ó. Três tá bom. Três. Três dá? Ó, gente, agora estamos aqui no leite condensado, né? Que é uma coisa que não pode faltar lá em casa. Vocês sabem que eu faço muito bolo e as meninas gostam da caldinha de chocolate. Pra fazer brigadeiro, ele não presta não. Mas olha o preço desse leite condensado. Tá saindo a dois e setenta e oito. Gente, eu vou levar dele. As meninas reclamam, viu? Mas é dele mesmo que vai, porque pelo menos a cobertura do bolo dá certo com ele. Três. Gosto também, gente, de levar pelo menos umas três sardinhas dessa pra fazer alguma coisa. Um macarrão, que as meninas gostam também. Vou levar umas três. Aqui tá com o melhor preço, ué. Essa aqui, a palmeira. Eita, tá lá no finalzinho. Vamos embora. Gente, que ódio eu procurando os Jarbas. Onde ele tá? Ele disse que acha que tá no Chile. Toda vez ele entra dentro do freezer, minha gente. Abra a porta e sirva-se. Meu senhor. Tenha misericórdia. Sai daí, criatura. Tá gelado. Tá bonzinho. Meu Deus. Ó, cara, nem treme. Ó, gente, chegamos aqui na bolachinha. Esse coquinho tá saindo a R$ 2,49. Tá ótimo, viu? Vou levar uns, que isso é outro. Tem um com manteiga, gente. Tem um café bem quentinho. E Valentina ama esse coquinho aqui, que é mais docinho, né? Ó, coquinho com a justaura também. Como eu disse a vocês no vídeo anterior, é um bairro aqui de Maceió. Então, deve ser fabricado aqui, né? Tá, é um precinho bom também. Estamos aqui, gente, num biscoitinho Maisena, né? Tá R$ 4,89 esse de lá. Eu tava olhando aqui, esse de R$ 4,15. Eu nunca comprei, não, ó. Da Vitamassa, lá da minha terrinha, Caruaru. Vou levar pra experimentar, viu? Em homenagem aos meus seguidores de Caruaru. Morava em Caruaru e nunca comia essa Maisena de lá. Tu acredita? Essa é a biscoitinha da menina. Tira lá. Só gosto dessa aqui, viu, gente? Que lá, tradicional, daquela que parte no meio. Ninguém lá em casa come mais isso, que teve um tempo que a gente comeu tanto isso de manhã. Ninguém aguenta mais, não, isso não, viu? Mas eu levo, né? Melhor ter do que precisar e não ter. Estamos aqui num café, gente, ó. Pilão, tá R$ 7,39. Esse Melita é muito gostoso. Também está R$ 7,39. Eu amo Melita, viu, gente? Santa Clara. Estão todos quase meio preços, né? Aí tem esse ouro verde aqui, que tá R$ 5,79. Tem ele assim, tem ele num saquinho também. Ó, tem o Quilima, que tá R$ 6,75. Tem o São Brás. Amor, o São Brás. Tá R$ 6,20. Tá ótimo. Ótimo, ótimo. Perfeito. Melhor, né? Tá aqui nos achocolatados, né, gente? Que não pode faltar lá em casa. Maratata R$ 4,99. 400 gramas. Esse aqui tá R$ 7,29. Mas são R$ 600. E esse aqui tá R$ 9,90. Mas são R$ 700. Então é melhor levar um desse, né, gente? Vou levar um desse. Hoje não vou levar adoçante, porque tem dois adoçantes ainda lá na minha geladeira. Mas, ó. Mostrar os valores a vocês. Tem até de R$ 1,69. Aquele sadio, ó. Vou levar meu chazinho, gente. Vocês sabem que eu gosto de machar antes de dormir, né? Inclusive, eu tinha parado mais com esse hábito. Mas vou levar pelo menos dois desse de camomila. Meu marido todos os dias disse que vai iniciar uma vieta que nunca inicia. Vamos ver se agora vai, né? X, gente. Eu acho que esse carrinho não vai caber nessas compras. Como sempre. A gente fica tentando arrumar. Mas acaba pegando outro. Tá tudo bem arrumadinho, ó. Pra ver se cabe tudo em um só. Mas, enfim. Vou levar um mucilãozinho pra minha nina. Vou levar só um, porque tem outro lá em casa. E ela agora só tá tomando gagal quando acorda. Vou levar esse aqui de arroz e aveia. Geralmente eu levo aquele multi cereais. E acho que tem um de arroz ainda lá em casa. Vou levar um desse. Gente, os ovos, né? Antigamente era o pobre. Quando não tinha carne, comia ovos. E agora que o ovo, tá o preço da carne. Tá complicado. Complicado, viu? É outra coisa que era pra gente fazer uma terceira guerra mundial, né? Pra baixar esses valores. Mas, enfim. Tem que comprar. Lá vem ali o papacafé. Pra pegar uma aguinha pra gente. Vamos aqui olhar os valores desses ovos comigo. Ali, ó. R$11,90. Porém, vem menos, né? Bem-vindo. Bem-vindo, hein? Pegamos essa caixinha aqui, viu, gente? Que tá R$15,90. Jarbas fez assomar aqui. Diz que tá saindo quase R$1,20 cada ovo, né? Isso aqui é coisa que a gente compra semanalmente, né? Então, hoje eu vou levar só uma caixa. Eu não costumo comprar carne aqui no Atacadão. Eu prefiro comprar carne num supermercado lá perto de casa. Que tem uma variedade muito boa. Ó, gente. O leite mais em conta que a gente achou aqui foi o Vale Dourado, né? Que tá R$4,09. Porém, não tem mais nada aqui no lugar dele. A gente saiu catando aqui, viu? Ainda achamos uns seis. Tem aqui ainda. Jarbas já achou mais dois aqui. E eu achei mais dois. Ô, meu Deus. Minha ideia de pobre é sofrida, né, minha gente? Então, gente. Achamos seis ainda, né? É. Dois, quatro, seis. Isso. Achamos seis leites ainda. Ó, gente. Cebola, alho. Essas coisas. Alface, pimentão. Eu gosto de comprar aqui na Atacadão mesmo. Geralmente tem um precinho bom. Tá vendo ali também o preço do alho? Geralmente tem um precinho muito bacana. Então, eu prefiro comprar já por aqui essas coisas. Marido já está aqui ajudando. Já pegou aqui algumas coisas. Alface, ó. Sai a R$1,65 um pezinho desse de alface. Então, eu gosto muito de comprar isso aqui que eu acho que é barato, né? O tomate hoje está bom o preço. Porque o dia desse estava aqui nove e pouco quilos de tomate. Só está feio, né, gente? Está horrível esse tomate hoje. Mas, enfim, vou levar também uns tomatinhos. Vai cair. Ó, gente, a vagem está R$7,99. E Jarbas ama isso, viu? Eu não vejo graça, mas ele ama. Então, vamos levando uma vagemzinha. E peguei coentro também. Está bem bonito hoje aqui o coentro, ó. O rapaz está acabando de recuo, eu acho. Aqui sai a R$1,49 um pezinho de coentro. Jarbas pegou todas as verduras, menos o coentro. Porque ele odeia coentro. Mas todo mundo lá em casa ama, menos ele, viu? Ó, os seguidores ficaram perguntando do açaí que eu levo lá para casa para a gente comer. Esse aqui, ó. Ele custa R$46,90. E vem esse balde com quase 4 quilos de açaí. Gente, é muito gostoso esse açaí, viu? Muito, muito gostoso. Ele não é aqueles açaí bem doces, não. Ele é meio azedinho. É uma delícia. Vale muito a pena. Ó, gente. Deixa eu mostrar aqui os valores da vocês, das coisas. Essas coisas a gente não costuma comprar, não, tá? Pizza. Também não costumo levar essas coisas na minha feira. Chegamos aqui nas margarinas, gente. A qual está R$4,29. Essa delícia está R$4,19. Essa vigor está R$3,39. E tem essa primor aqui que está de R$2,89. Vai ser ela mesmo. Vou levar. Ih, vou. Vai ser você mesmo, bebezinha. Ai, gente. Eu levo 10. Ui, vai cair. Eu levo 10 e ainda não dá para passar o mês. Vocês acreditam? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai, cinco. Pega aí, amor. Ainda tinha a Clebom. A Clebom estava por R$2,29. Só que não tem mais nenhum aqui, ó. Vou levar essa outra. Mas olha o preço dessa, como estava bacana. Vou levar uma manteiguinha dessa, natural da vaca mesmo, gente. A gente gosta de comer com aquelas bolachinhas durinhas de coco. Está R$6,59. Foi a mais em conta que eu encontrei. Porque as outras estão de R$6,89, R$7,99 e R$8,99. Então, vai essa mesmo. Vou aproveitar e vou levar também o requeijãozinho desse aqui. Eu não gosto de comprar essas coisas porque, tipo, eu fico querendo comer as coisas com isso. Isso não faz bem para quem está querendo fazer dieta, né? Mas, enfim. Chegamos aqui na parte preferida da menina. Olha as bandezinhas de dano, tá? R$4,19. R$4,29. Opa! Estou vendo uma aqui de R$3,19. R$3,9. E essa aqui de R$2,89. Deixa eu olhar aqui. É elegir. Oxe, passada como está barata, gente. R$2,89. Passadíssima. Vamos embora. Gente, aqui no Atacadão é o único lugar que eu vejo essas coisas baratas, viu? E veja, esse eleger é até bonzinho esse da Nome, né? Por R$2,99. Então, eu costumo levar pelo menos umas quatro, cinco bandejas. Que, na verdade, não dura nem uma semana, mas, enfim. Ah, gente, eu amo esses iarrotezinhos para tomar café, para lanchar. Amo, amo, amo. Vou levar uns. Esse de morango está R$2,05. Passada como está barato. Já vou levar um de cada. Para isso. R$2,19. Perfeito. Ó, gente, salaminho aqui. Jarvas gosta para tomar com o whisky dele. Salame tipo italiano. Vocês gostam? Vou levar pelo menos um desse. Está R$7,99. Não tem, não. Gente, já foi ali pegar outro carrinho. Porque ele é muito teimoso. Ele sabe que toda vez um carrinho só não dá. Quando a gente faz a feira mesmo de mês. Não dá um carrinho. Não dá, gente. Porque o grosso a gente pega tudo de farda, né? Então, enchi muito. E olha que hoje eu não estou levando ração, viu? Quando eu levo ração, aí é que esborra mesmo. Não tem condição de ser um só. Ó, gente. Vou filmar aqui os valores para vocês. Para vocês verem. Mas só filmar mesmo. Porque eu não compro nada disso. De supermercado, tá? Só para vocês terem uma noçãozinha, né? Tem o contonete ali. Mas eu estou aqui perguntando no grupo da família. Então, a gente lá em casa ainda tem muito. Então, não vou levar. Daqui eu sempre levo o contonete. Água oxigenada. E acetona, né? Mas tudo isso tem em casa ainda, graças a Deus. É bom que a gente economiza. Tem aqui, ó. Deixa eu filmar para vocês o valor dos desodorantes. Aqui, ó. Rexona. Não te abandona. Nivea. Francis. Rodove, ó. Está R$ 18,50. Ó, gente. O preço também da água sanitária. Já ia esquecendo de levar o item mais importante. Minha gente. Eu uso muito a água sanitária. Para vocês não terem noção. A dragão está R$ 1,75. A troia está R$ 1,79. E tem aqui, ó. Essa clorina por R$ 1,45. É ela mesmo que eu vou levar. Ah, gente. Diminui aqui as coisas. Passei para outro carrinho. Né? Vamos embora. Já está vindo ali. Está chegando a hora de trabalhar. Peguei aqui as águas sanitárias. Peguei seis águas sanitárias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis águas sanitárias. Olha aqui. Aqueles suquinhos de pó, né? Sempre compro, tá? E já sei que não faz bem para a saúde. Mas a gente toma lá em casa. O melhor preço está esse aqui, gente. R$ 49,00 o suquinho. Então, vou levar uns de maracujá. Vou levar uns de uva. Vou levar uns de laranja. Que eu amo esses suquinhos de laranja. Eu acho que é o que mais se aproxima da fruta. Realmente, né? Gente, Jarbas comprou uma tinta dessa aqui. Viu? Que ele disse que quer ficar loira agora para o final do ano. Vocês acreditam no negócio desse? Eu aguento. Loiro o quê, menino? Loiro pivete. Meu Jeová, tenha misericórdia. Eu lamento progressivo. Ele não está dando mais no cabelo, né? Olha, gente. Essa hidratação está R$ 19,90. Ela é a queratina absoluta. Cauterização polarizada. É muito boa. Só em três minutos. Vou levar. E os valores desses shampoos da Red & Shoes. Eu tenho dermatite, né? Então, aqui é o melhor lugar, viu? Para comprar. Está R$ 22,90. Vou levar um também. Não pode faltar jamais no meu banheiro. Gente, deixa eu contar um segredo a vocês. Jarbas está ali pedindo um calendário, viu? Só que lá em casa já tem quatro calendários daqui. Eu não sei o que ele vai fazer com tanto calendário da tacada. Não. A moralzinha. É pré-end Jesus. Vamos embora. Está chegando a hora de eu trabalhar. Com medo de chegar atrasada hoje. Já é uma e quarenta e pouco, viu? Vamos embora. Na fé de Jesus Cristo. Então, gente, acabamos de chegar em casa. Já higienizei a metade desses produtos, né? Vamos agora organizar no armário. Vou mostrar tudo bem organizadinho para vocês. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri